Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração, e me demar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render de glória. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Nossa, que maravilhosa, né? Eu adoro. Obrigado, Senhor. A quinta vez que você ligou assim do nada, e dorme em cama separada, a quinta vez que você terminou. Mas é a primeira vez que eu conheço outra pessoa, que eu tô beijando outra boca, depois que eu não conheço você. Então despoquei, tá me ligado como essa voz de raiva, dentro não sei certo mais nada, foi isso que você escolheu. Para dizer que eu te traí, meu coração não entende mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Para dizer que eu te traí, meu coração não entende mais, solteiro não trai, solteiro não trai. Que solteiro não trai, galera, tá bom? Deixa com Deus. Quem ganha uma vez, cavai três, solteiro não trai, solteiro não trai, solteiro não trai, solteiro não trai. E quando eu decidi, o que eu vou até esquecer, se fala que me ama pra vender. Se você sentindo amor, quem tanto se me sabe fazer, se me desce amor, quem tanto se me vai fazer. Mas você vem e vai, eu querendo gomar. Se fica melo, melo, melo dedo, eu fico no, fico no, vai caído. Se fica melo, melo, melo dedo, eu fico no, fico no, vai caído. Quem ganha uma vez, vaca e trem, solteiro não trai, 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 solteiro não trai. Só que eu estou caindo pelo desmantel. E quando eu decidi, o que eu vou até esquecer, se fala que me ama pra vender. Se você sentindo amor, quem tanto se me sabe fazer, se me desce amor, quem tanto se me vai fazer. Você que vem e vai, só querendo gomar. Se fica melo, ou melo, ou iludido Se eu fico no, fico no, vai caído Se fica melo, ou melo, ou meludido Se eu fico no, fico no, vai caído